Fala meus queridos, beleza? Bora analisar como que é o consumo do substrato pelo micro-organismo que a gente vai fazer um crescimento? Temos que ter essa noção, para a gente fazer uma análise, por exemplo, para se ter uma produção, uma produção de um produto à base de um micro-organismo ou, por exemplo, o cultivo de muitos micro-organismos, muitas células, para a gente fazer um tratamento, por exemplo, fazer um controle biológico, fazer um tratamento de resíduos industriais. Então, para a gente ter essa multiplicação e esse crescimento microbiano, precisamos fazer uma análise de como que isso funciona. Então, olha só. Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um crescimento microbiano, a gente utiliza um bioreator, certo? Que é um recipiente de aço inoxidável, para não ter reação, certo? Com o nosso meio. E um agitador, um sistema de agitação, para misturar bem o nosso recipiente. Galera, é o seguinte, como que isso funciona? Olha só. Inicialmente, teremos o quê? Teremos a entrada de substrato. O que é o substrato? É o meio de cultura, é o alimento da minha bactéria. É o alimento que a minha bactéria precisa, é a fonte nutricional que ela precisa para ela se desenvolver e crescer. Então, eu vou precisar, certo? Da comida para essa bactéria, para ela crescer e se desenvolver. A partir disso, eu vou encher o recipiente, certo? A um dado volume, ter meio de cultura, o substrato. E vai ter a saída depois do meu produto, certo? Que são células, número de células. Como assim? Aqui dentro, a gente está colocando o quê? Tem um líquido certo, que é o meio de cultura, um líquido rico em nutrientes, para permitir o crescimento da minha célula, mais o inóculo da minha célula, para ela crescer aqui dentro e assim eu ter a saída do meu produto, certo? Eu vou ter aqui o meu produto à base de bactérias. Depois eu vou utilizar para fazer, por exemplo, uma aplicação no cão. Então, eu vou ter a saída desse produto. Só que para a gente ter uma eficiência e um equilíbrio, temos que dosar a quantidade de células, certo? Que está consumindo o meu, o meu meio de cultura, os meus nutrientes. Então, para isso, fazemos uma análise gráfica, certo? Para a gente analisar direitinho como que funciona esse comportamento. Olha só. Vamos ver. Aqui. Primeiramente, o substrato, certo? Está em grande quantidade, entrando no ente do meu recipiente, o substrato. Então, ele está em grande quantidade, por exemplo, lá, mil litros de substrato, que vai ser, inicialmente, se estabilizar, e vai ser consumido e vai abaixar o seu volume. Na sequência, o que eu tenho? Eu tenho as minhas células, que eu tinha bem pouco, que eu ponhei no óculos lá. Se eu ponhar, por exemplo, um quilograma de células, que eu coloquei aqui dentro do meu recipiente. E essas células, conforme ela vai se alimentando do substrato, vai aumentando o seu número, a sua quantidade. Isso daqui vai se estabilizar lá em cima. Vai se manter num nível estável, onde teremos um determinado número, um determinado número de células, certo? Para um determinado volume de substrato. Então, o que a gente vai ter? Teremos o nosso substrato que vai sendo consumido, então ele vai abaixar, certo? A sua quantidade no meio. E as células que estão consumindo esse substrato vai aumentar a sua quantidade no meio. Temos uma relação inversa. Onde temos... Trocando a cor aqui. Temos o substrato entrando e células sendo geradas. Teremos aqui o nosso substrato caindo, certo? E as nossas células se formando no meio. Então, temos essa relação que deve ser balanceada. E o que significa esse meio aqui, galera? Esse meio aqui significa o equilíbrio. Onde temos, por exemplo, vamos supor, 50 mil quilogramas de células. Não, isso aqui vai ser um número muito elevado para esse recipiente. Suponha um recipiente intermediário. Vamos supor lá. Teremos 25 mil quilogramas de células, certo? Consumindo um determinado volume de substrato. Eu vou estar colocando nesse recipiente. Mas seguindo essa proporção de um quilogramas, aqui vamos ter que aumentar. Essa quantidade aqui, vamos supor, 60 mil litros, certo? Consumindo 60 mil litros. É o seguinte. Quando eu coloco um quilogramas de nócron inicial dentro do meu recipiente, dentro do meu bioreator, esse um quilogramas vai virar 25 mil quilogramas de células. Supondo dessa maneira. Isso aqui não é um número determinado, não é uma rega pronta. Isso aqui é variável. Estamos apenas fazendo uma análise, certo? Um quilogramas inicial de células vai virar 25 mil quilogramas, consumindo, por exemplo, 60 mil litros de substrato. Suponho que seja dessa maneira o volume de consumo do meu micro-organismo que está aqui dentro. E o que acontece? Então, eu vou ter que proporcionar uma quantidade de entrada de substrato para equilibrar com a saída e a produção de célula. Se eu quiser manter neste nível, eu vou ter que calibrar a minha entrada, o meu equipamento, para fornecer um volume de substrato de entrada que vai manter o consumo do número de células que está tendo. O que acontece? Se eu reduzir a entrada de substrato, esse número de células vai cair, pois tem menos comida disponível. Então, não vai dar para apocriar, vai dar para aumentar, vai dar para reproduzir. Tem menos alimento? Então, calma aí, galera. Parou a reprodução, né? Então, se eu reduzir a quantidade de alimento disponível, vai reduzir o número de células que eu vou ter. Agora, se eu aumentar, eu posso aumentar o número de células que eu vou ter. Então, é bem variável. Esse mecanismo de produção, ele varia muito em função da relação inversa do substrato, certo? Com números de células. Quanto mais células eu estiver formando, mais substrato eu vou precisar para manter essa proporção de produção. Beleza, meus queridos? Então, temos que saber que o que entra aqui dentro do substrato vai ser consumido pela célula. Ela vai ser consumida e vai se replicando, vai se replicando conforme a disponibilidade de nutrientes que está no meio. Então, ela vai sempre aumentando, aumentando. E no final, teremos uma quantidade de célula ideal para uma entrada ideal de substrato. Suponha, por exemplo, que a gente tem uma entrada de substrato de 10 litros por segundo. Teremos uma saída de células, por exemplo, de um volume de 10 litros por segundo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema em equilíbrio. Ou seja, o que está entrando está saindo. E a geração está sendo proporcional, certo? Ao consumo de substrato que a gente está tendo no nosso meio. Beleza, meus caros? Essa é uma visão de como que funciona esse meio de replicação e multiplicação do celular, onde temos uma relação de consumo de substrato e geração de células. Então, temos que estar ligados nessa relação para que a gente consiga construir um sistema, um mecanismo que seja eficaz na produção e multiplicação de um determinado micro-organismo para que possamos usá-lo para atender diversas demandas. Beleza, meus caros? Querem chegar na frente? Manda a bala aí para vocês terem esse resuminho. E a gente vai aprendendo muito mais nas próximas aulas. Se vocês ficarem com dúvidas, deixem aí nos comentários. Se quiser chamar no Instagram, fica à vontade que a gente vai conversando muito e aprendendo. Beleza, meus caros? Se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.